E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários. Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. E aí pessoal, eu tô batando você, a saca continua. Não adianta tentar levantar os seus próximos, porque eu tô na rua. Fica tranquilo, sempre precisa. E eu vou fazer mais alto que a sua. Sua voz é mais alta que a minha, mas eu te patro de acendio. Você sabe que você tá perdendo esse alírico e capuzio. Ele fala que a voz é mais alta, mas agora eu falo a viagem. Vem conta que vai de mais alta, vem conta que passa a mensagem. Mas por que que você travou na frente de vinho? Você tá perdido? Eu acho que você travou, porque aqui você tá fudido. Entendeu? Aí depois vai chegar na R.S. e você vai contar. Só que ele ouve pra te espancar, então se ponha no seu lugar. Então se ponha no seu lugar, mas eu te falo, mano, que esse é o tempo. Eu falei que você achou um carrasco, eu não tava em nenhum momento. Sabe o que que é foda? Mano, essa é a hipocrisia. Se presença de palco só fosse dançar, eu também ganharia. Eu danço, eu faço, eu vivo, eu tô tranquilo. Você sabe que esse é o início. Eu danço e agora nunca me desmereça. Jesse Drill é o meu passinho pisando na sua cabeça. R.S. e 3, 2, 1, R.S. R.S. e 3, 2, 1, R.S. Jesse Drill é o passinho do Juro pisando na minha cabeça. Eu não acho que isso é foda, moleque, agora você esqueça. Uma vida você é fraco, tanta coisa eu vou te falar. Vinicius Júnior, fala, fala que eu nunca mais vou parar de bailar. Não foi filhão, você tá com medo do legal. Eu vi que você travou e que faltou sua dicção. Agora é pra dançar, então você não se esquece. Dança muito, só que na vitória hoje você não padece. Na vitória hoje você não padece. Mas sabe que você perde para a joia do S. Sabe como é que eu te falo? O bagulho agora na rua. Eu sou Michael Jackson, até quando eu olho pra trás. Eu tô direitinho à lua. Agora eu direitinho à lua. Só que nem se ele entende a verdade. Eu sou um planeta trifásico. Eu expliquei sua gravidade, entendeu? Por isso que essa é a lírica brilheta. Você já foi MC e putão já foi planeta. Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada. Só bora, só bora. Esse cara tá uma maçã. Eu te mate, o que isso aqui é o enredo. Eu sei que vocês gostam de encaixado no beat. Só bora. Os menoportas, os anéis de Saturno, todos os dedos. E aqui eu tomo, rapaziada. Não improviso bolado, você sabe, ô Zulu. Vou matar no JP, você sabe que agora o céu fica azul. Sabe que o freestyle eu assumo. Hoje tá rimando aí preto em geral. Vai falar, ai Zulu. Sabe que agora eu te mato naqueles deitaços. Faço verso consciente. Naquela picota mesmo, sabe que é negão. Mandando verso pra frente. Hoje eu te mato de um jeito que você sabe que mantém disciplina. Fazendo versos concisos com a mente. Tudo aquilo que você nunca imagina. Quebra o nosso. Não tem como você sabe que agora o negro tá invadindo esse espaço. Eles tão falando que eu não tô rimando nada, só que é o que eu faço. Agora você vai poder tentar entender. Só que são versos que não são clichê. São coisas que você nunca vai compreender. Yo. Oh, gente. E aí, JP? 45 segundos. Yo. E. Oh. Tranquilidade. Cê fez um monte de flow e variedade. Falou nada com nada, essa é sua habilidade. Por isso que eu sou frio como um cacto. Quando cê não grita, as ilusão não tem impacto. Cê tem que rimar sério. Cê rima que nem velho. Cê quando rimar eu percebo que não tem critério. Cê engrossa a voz como se fosse gazelle. Não, o moleque magro vai te mandar ao cemitério. Play. Contra o jota. Mas pra mim cê é idiota. Essa é a conta. E por isso que agora tomou bota. Sabe qual vai ser o nome da sua derrota? Na sua lápide vai tá escrito. Ai, jota, que é isso? Não é aí pra ter ouvido o vento. Podia ser o guri. Ou podia ser o barreto. Como o Alva disse no grito. Só que agora eu faço bonito. Colocando sua vida à prova. Porque o jota é um gabarito dessa. Porra de... Beat de Detroit pro MC mais ou menos. Tira o WM. Por favor, traz o Brenos. Minha perna não treme. Aliás, já ganhei do Brenos. Quem é o WM? De mais de quê? Não vai ser o quê? Aqui eu tô ligeiro. Você foi prepotente falando nem a ter terceiro. Por isso, na sua prepotência você se toca. E tem o terceiro. Surprise, motherfucker. Os caras são bravos demais, hein, rapaziada? Deixa o like, se inscreve no canal, hein? Só bora, só bora. Só bora. 3x0. Não improvisado. Era pra ter terceiro, não. Vou desafiar o jurado. Eu não gravei na minha rima, eu não tô a dor. Mesmo se eu gravei a minha rima que foi boa, não vai ser 3x0 na sua pessoa. Eu sou jogador, vou levar a tripe-se, coroa. Isso é verdadeiro. Pra tu ganhar a tripe-se, ganhou, tem que ganhar primeiro. Uma só no improvisado. Ai, Johnny. Tu desafiou o jurado, nem tá tão errado. Nem tá tão errado, por isso você caô. Cê falou que eu travei e depois você travou. Eu já vi a mágica se virar contra o mago. E vi o da travada se virar contra o travado. Na improvisação, da onde eu vim, aprendi que é Glock e Trapa, mas a do Glock não. No improvisado, deu uma travadinha, mas ele travou mais. Eu tô ganhando, tá ligado? Pode ir pra... Cê tá ligado? Que essa é a ideia. Eu tô um pouquinho me fudendo pro grito da plateia. Cê travou duas vezes, então se acostuma. Quem trava mais vai perder. Cê travou duas, eu só uma. Palmas pra cima. Palmas pra cima. Palmas pra cima. Eu vou falar na minha rima e sem fazer piada. E é por isso mesmo que eu tô no compromisso. Só falar na rima é porque você nunca foi vaiado. Vê? A gracinha não tá passando por isso. No meu estado tinha vários manos. E é por isso mesmo que em praça. Eu falei do Zenk e a dor do museu. Pra vir me dar a estrada. Pro Glock, com uma pra São Paulo e bater aça. Eu achei que o ataque ia ser melhor. Vou te ignorar e falar com o jurado. Um malucão, já fiquei bolado que botou o terceiro round, tá ligado? Aí, desculpa. Eu vou falar umas verdades. Ele botou o terceiro round e eu fiquei bolado. Agora eu vou dar tu, sacanagem. Vota em tu, então não me questione. Você ficou bolado que eu faço e o público também não queria. E mesmo assim passem do Johnny. Você ficou bolado e é por isso que você vai perder. Então quando votarem em mim no terceiro, você fala. Quarto jurado, cadê? Aí, ó. Cadê o quarto jurado? Vou matar fazendo hip hop. Porque ele é jurado julgando rima. Só que tá jurado até de morte. Valeu, toda hora tu vai falar do Johnny. Essa que é a tua virtude? Valeu, você ganhou do Johnny. Tu esqueceu que eu não sou o Johnny. Eu sou o Shuler. É por isso que você ramela. Galerinha de casa, ele é o Shuler. Um grande foda se passando na sua tela. Não me inspira. É por isso que eu sou ligeiro. Ganhando do Shuler fazendo piada. Feitiço contra o feiticeiro. Aí, ó. Aí, ó. Então eu vou voltar a rima sério. Perante a todo mundo que tá aqui na praça. Enquanto eu era o piadista, não era legal. Quando ele contou piada, teve graça. Aí eu vou te falando. Essa é a minha trajetória. Agora eu quero ver o voto do jurado. Tu mandou grito. Isso aqui eu tive lógica. Essa é a minha trajetória. Essa é a minha trajetória. Essa é a minha trajetória. Mas só fala da sua vez. Lembra o que você falou pra mim na primeira fase? Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim. A piada teve lógica. Por isso, né, meu mano? Que você tá fazendo essa parada e desaponta. Vou voltar a rima a sério. O Shuler tá falido. Vários servidores estão caindo aqui da sua conta. Realmente eu tive que fazer piada. Minha piada foi muito mais legal. Riram da cara do curiga. Mas todo mundo deu risada quando ele encontrou uma piada mortal. Tem a diferença entre o curiga e não o babaca. Porque o curiga era muito bravo. Só que o Gomes pra mim é um duas cara. Não entendeu que a minha remédia é duradora? Eu também sou vilão do Batman. Eu tava com guarda-chuva. Eu sou o pinguim e virou uma metralhadora. Você falou que eu sou o girassol. Eu sou o pescador, ou seja, eu parto o anzol. Por isso que o Barreto agiliza. Eu sou o girassol. Mas também sou capto quando precisa. Eu sou o deserto com areia. Aliás, domino tudo e eu falo de ampulheta. Você tá com anzol. Eu tô com a munição. Um vendedor de sonho, um pescador de ilusão. Eu sou o pescador de ilusão. Eu sou o pesco verdade. O Barreto, ele planta felicidade. Você é deserto, eu sou o capto. Vai se fuder porque eu parto a água. Aqui falta em você. Me desculpa na batida. Porta água, então eu sou a catara. Eu tenho um fluxo da vida. Você sabe por quê? Que eu tô no recinto. Você é água. O Avatar é quem domina os cinco. Você quer dominar todos os elementos. Pena que você não ilumina os pensamentos. Sabe por quê? Que sua arma tá no papel. Você é o Avatar. Prazer, eu sou o povo do céu. E eu por isso eu sou ligeiro. E o puto Avatar me tornou um dragão guerreiro. É o povo do céu. Hoje você reside. Vim fora do eixo. Vê como que o inferno vive. E eu? Que tô dentro do eixo. Mesmo assim não vejo luzes. Isso é de cair o queixo. Não é não? Por isso vai perder. Você é o Avatar. Toma a cabeça, dá mentira pra você. E o povo do céu me mostrou qual o caminho da água. A derrota e o fracasso mostrou o caminho da mágoa. Sabe por quê? Que cê tá louco? Deixe nos comentários os melhores MCs, hein, rapaziada? Agradeço você de coração que assistiu o vídeo aqui. Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho. E deixe nos comentários. Sugestões de temas. Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimasulo HD? Agradeço você sempre de coração por estar sempre me apoiando, sempre estar assistindo o vídeo aqui até o final. Espero que você entenda de verdade. O YouTube, ele mudou as regras. Então eu preciso sim mostrar o rosto, fazer reações junto com vocês. E também às vezes de quando fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimasulo HD. Espero que entenda e você compreenda de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimasulo HD. Eu sei que vocês estão acostumados com compilados, mas agora o canal é de reação. Espero que você entenda de verdade. E espero, espero de coração que você entenda e sempre me apoie. Agradeço a você. E deixe nos comentários. Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixada no beat? Aquele round eletrizante? Aquele bate e volta que pegou fogo? Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimasulo HD? Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixada no Beat. Eu sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimasulo HD. Rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui de fazer vídeos para o canal Rimasulo HD. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimasulo HD aqui.